Com toda essa onda de transformação digital e metodologias ágeis, rabiscar soluções, desenhar na lousa, fazer diagramas, fazer documentações tem sido uma coisa cada vez mais complicada. Quer aprender um jeito novo onde tantos times técnicos quanto os times de negócio e o seu usuário vai conseguir entender de boa? Então aguenta aí! Legal, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou o Pizani da ARC e nós vamos falar hoje na nossa aula top sobre MDL, que é uma notação simplista, minimalista e que ajuda demais desenvolvimentos, principalmente microdesenvolvimentos, fazendo uso, por exemplo, de MDA, que para quem não conhece, significa abordagem de microdesenvolvimento. Inclusive, essa notação foi concebida exatamente pelo mesmo grupo que criou isso tudo. E de verdade, é uma novidade muito bacana. Eu mesmo, depois que comecei a usar, não consigo mais viver sem. Ela tem só dois tipos de visão, tá? A gente chama elas de View Context. E o bacana é que também tem pouquíssimos elementos e pouquíssimos conectores. Para o primeiro tipo de visão, que é a visão tecnológica, nós chamamos elas de Technical View Context, nós temos somente seis elementos e três conectores. E são eles, o User. Ele é basicamente o mesmo elemento da OML, tá? E esse carinha, ele serve para representar tanto um usuário, uma pessoa mesmo, como uma inteligência artificial. No MDL, não é legal representar um sistema externo, um serviço com ele, tá bom? Essa aqui, acho que é uma das grandes diferenças. Não tem problema, mas não é legal, tá? Não é assim que a notação funciona. Daí, a gente tem o quadradinho. Esse quadradinho representa o front-end, né? Então, qualquer tipo de tela, interface, a gente representa com esse quadradinho. Tudo bem? Aí, nós temos essa elipse, né? Que ela representa um serviço. Então, tanto o microserviço, como o WebAPI, ou qualquer tipo de back-end, tá? Esse carinha serviria para representar. Basicamente, a gente usa muito ele para representar microserviço mesmo ou WebAPI. Tudo bem? Aí, a gente tem o quadradinho preenchido, que representa um black box, né? Porque black box, ele é uma caixinha preta, né? Que, em linhas gerais, é algo que eu não quero representar no meu desenho, né? Ou seja, isso aqui pode ser uma aplicação, pode ser um WebService externo, qualquer coisa externa que eu não quero representar, mas que é importante para o meu desenho, que ele dá input no meu desenho, ou que eu faça um output para ele, eu represento com esse elemento. Tudo bem? Bom, depois a gente tem aqui o database, né? Que serve para representar exatamente qualquer tipo de instância de dados, tanto relacional quanto não relacional, né? Seja ela pequenininha ou grande. E, por fim, a gente tem um elemento representado pelo trapézio, que representa os batchs, tá? Então, qualquer tipo de processamento assíncrono, aquele processamento que executa-se automaticamente, né? Esse carinha a gente representa com essa forma. Tudo bem? Agora, falando de conectores. O primeiro deles é o link, tá? Ele é extremamente simplista também, ele é só uma setinha, né? É uma linha reta com uma setinha na ponta. Ele serve para fazer uma passagem de um elemento para o outro. Então, ele é o principal conector nessa anotação. Ele serve para ilustrar tanto a direção quanto qual elemento se comunica com qual. Então, ele serve para representar tanto a direção como a conexão entre os elementos. Tudo bem? O segundo é a especialização. Esse elemento serve para representar que eu tenho um elemento pai e um filho, né? Esse elemento filho, ele herda todas as características do pai. E, por fim, a gente tem o elemento da composição. Quando eu quero dizer que o elemento pai é composto por elementos filhos, né? Ou seja, eu tenho várias caixinhas ali que compõem um elemento maior. Então, eu uso esse conector. Uma outra coisa legal é que esses dois conectores, tanto especialização quanto composição, eu posso usar em conjunto com o link, tá? Porque, normalmente, quando você tem ali a herança ou a composição, é do elemento filho para o pai. Mas, muitas vezes, você quer representar que a direção que você está seguindo de fluxo é do pai para o filho. Então, na outra ponta, você coloca a setinha do link. Isso vai te dar a representação direta de que você está fazendo a ida do pai para o filho, por exemplo, ou do elemento que é composto pelos sub-elementos para o sub-elemento. Tudo bem? Do elemento principal para o elemento secundário. A gente vai ver no exemplo como isso fica. É bem legal. Agora, falando do segundo Contextive View. Esse aqui é mais voltado para a arquitetura, para desenho, né? Para estruturar a aplicação, como que ela é estruturada, quais são as camadas, né? E como que ela se fala. Assim como o anterior era para dar ali uma visão de como os elementos se relacionam, né? front-end, back-end, serviço, batch e usuário. Aqui a gente fala puramente de estrutura. E, por incrível que pareça, a gente só tem dois elementos e um conector. Vamos dar uma olhadinha? O primeiro elemento desse ViewContext é um quadrado com a linha tracejada, tá? Esse cara representa uma tier, uma camada física, uma camada maior. E o quadradinho com a linha completa representa a layer, uma camada mais lógica, tá? Então, imaginando que você quer representar ali um cluster de servidores, ou um Kubernetes, um OpenShift, um cluster de Docker, enfim. Qualquer coisa mais ligada à infraestrutura, você usa a tier, né? Esse tracejado. E para representar as caixinhas mesmo ali, que são os componentes, serviços, ou dentro deles, os programas que compõem esse cara, os frameworks que compõem esse cara, aí você usa o quadradinho, né? Que ele vai dar ali a anotação da layer. E como conectores, a gente tem somente o link. Se você não quiser dar a anotação de sentido, se o sentido não faz diferença, você pode usar o link sem a setinha na ponta, ok? Mas se você quiser dar uma ideia de que vai ou vai e volta, você pode colocar a setinha na ponta ou nas duas pontas. É a mesma coisa, tá? O conector é o mesmo, é o link. Legal? E para nossa aula top ficar completa, vou mostrar para você um exemplo usando a visão técnica. Vamos lá? Esse daqui é um desenho fazendo uso da visão técnica, né? A gente chama ali de Technical View Context. E olha que interessante, né? Olha que completa que é essa visão, né? Ela dá uma visão completa de negócio, já dá a sequência que o negócio acontece, né? E já dá o relacionamento entre os objetos. Isso aqui é lindo porque tanto o usuário vai entender como a aplicação é composta, como o time técnico vai entender como ele tem que desenvolver a aplicação. Então, dá uma olhadinha. A gente começa aqui com o usuário, né? E está falando que o usuário acessa a interface. Essa aqui é a primeira etapa, né? Que interface? Interface home. Aí essa interface, ela solicita dados da promoção. Então, ele bate aqui num serviço, né? Olha ali que é um círculo. Uma API. Uma API que consulta dados da promoção, né? Como terceira etapa, ele vai lá e bate num banco SQL Server que tem as informações de promoção, tá? E aí, como quarta etapa, ele retorna os dados da promoção para a telinha home. Depois, o que essa tela faz? Ela desenha, né? Na quinta etapa, as opções da tela. Então, observa que aqui a gente usou um símbolozinho de composição no conector da ponta. E na outra ponta, a gente usou o link. Dando a ideia aqui de que a gente está indo da home para essa parte da home aqui que monta as opções de voto, tá bom? Então, aí a gente tem um outro quadradinho aqui embaixo que representa a composição da tela de cima, né? Isso aqui poderia ser uma partial view ou qualquer coisa do gênero, tudo bem? Mas ela contém ali as opções que veio do banco, né? A gente está aqui na quinta etapa. Aí, como sexta etapa, a gente voltou aqui para o usuário. O usuário vai lá e clica em uma das imagens que é a qual ele quer votar. Daí, o que vai acontecer? Como sétima etapa, ele chama ali a API que registra os votos, faz o registro do voto e ele armazena um voto no banco de dados SQL Server. E, como última etapa, ele exibe na tela, na interface, voto registrado com sucesso. Então, percebe que aqui a gente não tem excessos de setinha, né? Não é, poxa, eu bati no banco, eu tenho que dar a resposta do banco. O numerozinho ali, ele dá exatamente para onde eu tenho que pular. Eu volto para o ponto que me interessa ali. Eu continuo de acordo com o número. Então, numerar e colocar a informação do que está acontecendo na mudança de um elemento para o outro é bem importante para tornar o MDL rico. Então, o legal dessa visão é que você pode rabiscar de boa numa lousa, bater uma foto e colocar no documento. Ela já vale como uma documentação, uma anotação válida. E o legal é que o seu desenvolvedor vai entender, o seu usuário vai entender depois, quando alguém precisar abrir essa documentação, poxa, abrir a documentação, está claro o que cada elemento faz, o que o usuário está fazendo, o que o usuário vai fazer na aplicação. É muito legal mesmo. E aí, curtiu? Na próxima aula top, a gente vai fazer um exemplo um pouquinho mais completo, incluindo a visão de camadas também. Então, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e que vai ajudar você a ir fazer desenhos com maior qualidade e mais próximos dos seus usuários. Se fez sentido, clica no joinha para dar aquela força para a gente e se inscreve no nosso canal, com o sininho ativado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.